Aleluia! Aleluia! Amém! Glória! Ai Deus olha lá dentro da faculdade dizendo eu estou vendo eles eu estou vendo o Misael e asarias eu estou vendo o Daniel dizendo eu não vou me contaminar eu posso aprender a se me quadrer mas eu tenho a lei dentro do meu coração dizendo compromisso, compromisso compromisso o Deus me abram Aleluia! 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 Inscreva-os as características Holy fourth vocês vós adquirir e dois e b puts um pouquinho aquele celular, espere bem o que é só dez dias que vai ver a diferença, eu ainda disse para quem não veria a diferença, os que servem a Deus, os que não servem, ai Deus olha para a igreja do Senhor, ai que talão e madrugada, lendo comigo, fazendo a diferença, é dez dias sozinhos, é dez dias de inteligência, é dez dias de interpretação, é dez dias de comunhão, é dez dias de autoridade nova! É só dez dias, vem e vem, cada vez que se jogue, faz um teste comigo! Compromisso! Se a juntamos com amigos, aqueles que tem compromisso com Deus, Daniel tinha amigos que tinham compromisso com Deus, que eles se aproximaram mais de Deus, corramos daqueles que nos afastam de Deus, e não tem compromisso! A mulher, ele pode falar, a alma que não tinha compromisso, nem com Deus, nem com seus moços, a gente já disse, eu tenho compromisso, aí ó, fugiu! Aí chega outra mulher, tentando que não, alguém conseguiu! Concessão, por causa da desobediência dele, o amostramento dele, por causa da força que ele tinha, mas como? Aí o apóstolo Paulo disse, Raimundo, que foge? Corra? Quanto é tempo? Jovem! Igreja do Senhor! Nesta noite, Deus está reservando, tenho algo reservado para mim! Se você vem me buscar, eu tenho dez dias mais de experiência! Desde quando muda, eu estou terminando já o meu presídio! Quando eles mudam, aí olha atrás dos jovens! Isso é seu chefe! Só dez dias, águas e legumes! Não é como irá parar um tempo, eles ficarem tão gordos do que eles estão! Aí o chefe do seu único disse, ó, esses de aí, esses de aí, podem deixar comigo! Porque eu mesmo vou apresentar ao rei! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Vou apresentar ao rei os quatro! Os jovens aí, vocês podem tomar conta, mas esses aqui não! Esses aqui é diferente, é comigo! Aí quando se cumpre o trequia, aliás, iam três anos aí, águas e legumes, não enjoavam não! Porque aquele alimento, eles tinham sabores diferentes! Por quê? Porque Deus estava no negócio! Para não enjoar aquela comida, imagino eu, Deus colocando uma comida diferente! Os homens serviam legumes, a comida era aquela! Ah, mas o que pedra tá tão gostoso! Aí os jovens quando olham para nós, o mundo quando olham para nós e dizem, é todo dia, né? Todo dia tem culto? Tem! Segunda-feira tem culto? Tem! Terça tem culto? Tem! Quarta-feira tem culto? Tem! Cinco de oração durante o dia! E ele tá doido que ainda vai, a oração de novo! O que é que você quer dizer com isso? É porque quanto mais próximo de Deus, é mais intimidade com Ele! E quanto mais próximo de Deus, Deus vai dar autoridade para alisar você! Aonde?